Cachorro pequeno e filhote Está bem tranquilo Porém com cães maiores está complicado Lu, vai fazendo processos Trabalha muito Foco, então você traz o cachorro Traz o foco pra cima E faz um processo de apresentação com o cão grande Usa a sua cachorra, que eu acredito Que ela vai bem, tá? Só que Pra esse momento, talvez você precise de uma Segunda pessoa Ou, se você tiver, como eu sei que você é Treinador, você deve estar treinando, se ele tiver Internato, você vai fazendo esse processo Com a caixa de transporte Se ele não estiver internato, se ele estiver Com a Dona, tutora Treinando, o dono, o tutor treinando Você ensina primeiro o foco Pra eles, traz o foco pra cima Com a sua cachorra grande Você vem se aproximando E vem marcando, e a dona Vem marcando o bom comportamento do cachorro Então, comportou bem? Marca, reforça, marca, reforça E você vem se aproximando De novo, não deixa chegar no chefão Se aquele cachorro não estiver pronto E você vem se aproximando Obrigado.